Com a construção de novos lavatórios na escola secundária Josina Machel, os alunos desta unidade escolar já podem utilizar os mesmos, para minimizar a questão de higiene. Estes lavatórios foram construídos pela direção desta escola, como forma de melhorar a saúde e o bem-estar dos alunos. Entretanto, os alunos desta unidade escolar mostraram-se insatisfeitos com a construção destes novos lavatórios, pois no passado recente não podiam usufruir dos mesmos. Porque quando nós acabamos de fazer a educação física, podemos lavar as mãos, podemos utilizar a água como um cílio e também quando nós fazemos a educação física, podemos se aleijar, então podemos lavar o nosso fermento. Acho bom, porque havia muita falta de água e as torneiras não estavam boas. Agora vai ser melhor. Poder ajudar depois, quando acabamos de fazer a educação física, os alunos, como nós transpiramos muito, então para podermos lavar as mãos, lavar a cara e também para beber. Porque essa água não é uma água, como dizer, sim, não é uma água suja. Para o presente ano letivo, a escola secundária Josina Machel implementou uma série de medidas tendentes a melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Foram introduzidos cartões de estudantes, codificação nos bolsos dos alunos, entre outras medidas.